Muito bacana, primeiramente pela emissão de, redução de emissão de CO2, preocupando com o MNH, isso é o mais importante que a gente, da FerroMais, vê. E outra é redução de risco, de segurança dentro de uma mina, e isso é a preocupação maior com a nossa companhia. E em terceiro lugar aí vem redução de custos e produtividade. A gente vê que vai melhorar muito, isso é bastante importante, é o futuro próximo que vem, com tecnologias. Então, terão muitos ganhos para nós, empresários.